Música 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 E eu falei com ele, ele diz, mano assombrado Se um dia tu vê o Nene, tu manda um alô para eu Que ele fez Hoje é difícil Eu ver o Nene Hoje meu Deus Mas não é ele né Mas chora É ele mãe Mas só que ele esqueceu Da que eu pedi a ele Hoje Um abraço Um beijo no coração do Nene Diretamente de Mato Grosso Brasil Beijão bem gostoso Tu manda pra Lerquina E eu mando pra G A G é sorteira né Tem namorada Não, namorada não dá nada Não pode ser casado Beijo Lerquina Tchau Lerquina, beijão Tudo de bom